Aí o trem, o que eu passei ia ser ruim, ó. Olha lá, né, aqui o lado. Muito legal, ó. Olha ali, ó. Ô, maquinista, joga essa garrafa fora, meu. Deixa ele até entrar ali, ó. A garrafa 51 tá cheinha lá. Ô, pega o trem atrás agora. Pega o contrário, ó, Gil. Pra lá agora, nós pra lá, Gil. Pega o trem que foca. Bora, bora, bora. Parou, senhor. O trem parou. É muita fumaça. Eu quero sair no trem, hein. Ó, tira tudo no trem. Pera aí, pera aí. Ah, proteja! Deu? Não passou na inspeção veiculada, hein. Vem que o Kassab não vai andar aqui, senhor. Ainda deu? E a Dilma também não. Nem ela. Ah, só pra dentro, hein. Agora que eu... O que é que é que é o folgado? Você é baquinho meio da foda, cara. É um folgado. É um folgado aqui. Você é baquinho meio da foda. É um folgado aqui. É um folgado. É um ciclista, né? Folgado, pô. É um cara que não para de comer, hein. Ciclista, atrapalha, pedestre até em Paranapiacaba. Ó, o Gil Barrelli parou o esporte dele bem no meio, cara. Dá uma olhada. É sete pontos na carteira, 580 reais. Tá bom, vai. Sete pra começar, né? Tem gente aqui atrás ali tá ansadinho. Tem gente aqui atrás ali. Obrigado.